Deixou Mostrou, 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 mostrou por fim Que nunca teve classe No começo eu dei-lhe a mãe Depois, depois do coração Para ela eu fui um padre Um amigo e um irmão Dei-lhe tudo o que queria Dei pensar no desenlace Afinal não merecia Daí uma máscara da face Deixou, deixou Deixou, deixou cair a máscara da face Mostrou, 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 mostrou Mostrou por fim que nunca teve classe